Severino, retirante, deixe agora que lhe diga, eu não sei bem a resposta da pergunta que fazia, se não vale mais saltar fora da ponte da vida, nem conheço essa resposta sequer mesmo que lhe diga. É difícil defender só com palavras a vida, ainda mais quando ela é esta que se vê, Severina. Mas se responder não pude à pergunta que fazia, ela, a vida, respondeu com a sua presença viva, e não há melhor resposta que o espetáculo da vida. Vê-la desfiar seu fio, que também se chama vida, ver a fábrica que ela mesma teimosamente se fabrica, vê-la brotar como a pouco em nova vida explodida, mesmo quando é assim pequena a explosão como a ocorrida, mesmo quando é uma explosão como a de a pouco, franzina, mesmo quando é a explosão de uma vida severina. Eu acho que a possibilidade de a gente aproximar Chico Buarque e João Cabral, além dessa parceria maravilhosa em Morte e Vida Severina, é o poema Construção. Tem algo do jeito, da postura de fazer poesia do João Cabral. Há estrofes que entram como tijolos para construir alguma coisa, que é exatamente essa construção, para construir um desenho, um desenho lógico, e há, para se usar uma expressão do João Cabral no poema O Alto do Frade, há uma geometria. Amou daquela vez como se fosse a última, beijou sua mulher como se fosse a última, e cada filho seu como se fosse o único, e atravessou a rua com seu passo tímido, subiu a construção como se fosse máquina, ergueu no patamar quatro paredes sólidas, tijolo com tijolo, um desenho mágico, seus olhos embotados de cimento e lágrima. Eu não pensei muito nisso. É engraçado que na época do... que eu escrevi, quando eu comecei a mudar essa coisa das palavras, eu pensava mais numa coisa tipo Ligia Clark, o objeto que a pessoa pode mexer. Eu até tinha pensado em deixar em aberto o final da... Só que na prática era difícil fazer, como se cada ouvinte pudesse colocar a sua palavra, mexer, como se fosse um joguinho de armar. Agora, para ser imodesto, um dia o João Cabral apareceu lá em casa, e ele foi para falar de política, porque era a época da ditadura, do mestre e tal, mas foi para falar de construção também, que ele tinha gostado muito. Só que eu pensei que ele fosse gostar dessa coisa, desse engenho da mudança. Ele falou, não, ele falou, gostei muito dessas proparoxitas. Foi só o que ele falou também. Mas para mim já foi glorioso, né? Gostou das proparoxitas, nos vídeos do João Cabral já está muito bom. Sentou para descansar como se fosse sábado, Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe, Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago, Dançou e gargalhou como se ouvisse música. Essa canção foi construída, foi composta em 1971, que é um dos anos mais terríveis da ditadura militar brasileira. Essa sociedade vai se refletir formalmente no meio do poema, porque há uma desarticulação no poema. Nesse contexto social, o Chico vai construir uma canção, que é um poema narrativo, e que é um pedreiro que sobe para cair. Depois, portanto, que a morte se introduziu no poema, ele morreu na contramão atrapalhando o tráfego, daí em diante a linguagem também se desconjunta, e a dimensão social então toma a existência na poesia através da linguagem. E isso só os grandes poetas conseguem. Sentou para descansar como se fosse um príncipe, comeu feijão com arroz como se fosse o máximo, bebeu e soluçou como se fosse máquina, dançou e gargalhou como se fosse o próximo. E tropeçou no céu como se ouvisse música, e flutuou no ar como se fosse sábado, e se acabou no chão, feito um pacote tímido, agonizou no meio do passeio náufrago, morreu na contramão atrapalhando o público, amou daquela vez como se fosse máquina, beijou sua mulher como se fosse lógico, ergueu no patamar quatro paredes flácidas, sentou para descansar como se fosse um pássaro, e flutuou no ar como se fosse um príncipe, e se acabou no chão, feito um pacote bêbado, morreu na contramão atrapalhando o sábado. Sim! 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 Obrigada, meu bem! Bravos! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL